Por favor. Cristina, antes de se casar, prometeu me ajudar financeiramente. Disse que compraria a casa dos meus pais. Eu me lembro, mas eu não disponho de tanto dinheiro assim. Bem, hoje o doutor Eduardo, ele me procurou para falar de você. De mim? É. O doutor Eduardo, ele descobriu que eu fiz o exame de gravidez no seu lugar, Cristina. Ele me colocou contra a parede. E o que disse a ele, Dalila? É, eu neguei tudo. Mas ele quer que eu conte a verdade ao Rafael. Você não vai fazer isso, vai? Depende. Terá que cumprir sua promessa, Cristina. Vai ter que me dar dinheiro. Muito dinheiro. Dalila, mas eu não tenho tanto dinheiro assim em mãos. Ou me dá uma boa quantia. Ou eu conto tudo ao Rafael. O que diz, doutor Juliana? Alexandre está quase curada? Tivemos uma sessão muito séria. Muito profunda. Eu me sinto aliviada. Como se um peso tivesse saído das minhas costas. Eduardo. Eu quero ter uma vida normal. Me leve para jantar fora. Pelo menos uma noite. Meu marido. Paulena, crianças, tenham óculos. Como é disso? Ai. Ora, quem vejo. A grande dama veio nos visitar. Eu preciso falar com você, Vitório. Não ouvi bem, não. Vitório, a separada disse que quer falar com você. Mas eu não sei se você deve ouvir, não. Ela quer cravar as garras em você outra vez, meu filho. Ai, por favor. Não humilhem demais a mamãe. É, mas foi a sua mãe que chamou meu filho de ladrão. Não. Não, quem acusou o Vitório foi a dona Clarice. Eu? Eu só disse que viu o Vitório entrando na casa dela. Mas sua mãe não precisava vir com quatro pedras na mão. É. É. A minha mulher já se arrependeu do que disse. Meu Deus. Vamos parar de falatório. Vitório, eu vou direto ao ponto. Você pode voltar para a cozinha do restaurante. É. Quando eu posso. Mas não quero. Dona Olivia, sabe muito bem que o Vitório exigiu. É isso mesmo. Aqui, aqui, aqui. Se não se ajoelhar os meus pés aqui, ó. Eu não volto mais para o restaurante. Mas nunca. Tá pedindo demais, Vitório. Ai, quanto orgulho, meu Deus. Ela precisa de você, Vitório, mas não sabe pedir. Deixa eu chamar pra cá, terezinha. Vitório. Dona Olivia. É uma dama. Ela tem sangue azul e tem brasão. É isso mesmo, criançada. A minha família tem brasão. Pois engula esse brasão e ajoelhos aqui, ó. Ou então eu não volto. A senhora precisa do Vitório. Nós também precisamos dele. Já apaga a atenção. Vai, Dona Olivia. Ajoelhe e pronto, por favor. Ajoelhe de uma vez. Vai. Ajoelhe. Não, não, não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ajoelhe e peça desculpa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esganar você. Eu vou esganar você. Eu vou esganar você. Eu vou esganar você. Eu vou esganar você.